O abençoado do Brasil, eu fiquei quieto um tempo para ver a reação, eu não vi ninguém da mídia falar nada, eu não vi a OAB se manifestar em Ministério Público, escuta o que essa deputada dita evangélica, Benedita da Silva falou, vamos lá, que sem derramamento de sangue não haverá redenção, vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas. Vocês viram aí o alvoroço da petralhada? O que essa mulher fez, usou um texto da Bíblia que está em Hebreus 9, 22, que fala acerca de Cristo, ele diz que sem remissão, a Bíblia diz, sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão, isso é, não há remissão de pecado, Jesus não mandou matar, derramar sangue de ninguém não, ele derramou o seu por nós, ainda usa a Bíblia para uma aberração dessa, o que essa mulher está propondo, é o que o radicalismo islâmico propõe, tem que derramar sangue de infiéis, nós repugnamos o que aconteceu na França, o que aconteceu na Inglaterra, e uma deputada dentro do Brasil prega derramamento de sangue, ninguém fala nada, ninguém faz nada, tinha que ser caçada, isso é uma afronta, isso é um absurdo, indicar derramamento de sangue para redimir o Brasil, imagina se um cara da direita falasse isso, OAB a se manifestar, Ministério Público, imprensa, iam cair de pau, que vergonha, que moral temos nós para falar alguma coisa do radicalismo islâmico, quando uma deputada na maior cara de pau prega o derramamento de sangue, e olha o que esses esquerdopatas querem, foi aplaudida de pé, é essa gente que tem que ser varrida pelo viés legal da política brasileira, essa cambada de petista, de esquerdopata, tem que ser varrida não só pela corrupção, mas pela ideologia deles, eles estão lá no comunismo, anterior a 1989, é para o povo brasileiro ver, fica aqui meu protesto e minha indignação, Deus tenha misericórdia do país, do Brasil, e nos livre dessa gente. Legenda Adriana Zanotto